É, eu ia perguntar alguma coisa do de férias. Ah, e aí, você foi pra esse segundo e esse ano que você tá apresentando? Não, eu apresentei o último ano passado. Aham, são quantas? Calma, são quantas? Tá na oitava temporada agora. Gente, é muito bom. Caraca! Passei do quinto, aí apresentei o... O sexto ano eu apresentei. Aí eu apresentei o sétimo e o oitavo. Tá, e como é que é isso de apresentar? Tipo, como é que é a sua rotina? É live logo depois do programa, né? Eu recebo alguns participantes, eles estão fazendo diferente, estão trazendo gente de fora. O último foi até a VTube. Aí a gente entrevista lá... O último foi ela? Foi ela. Ah, tá. O primeiro episódio foi quinta-feira passada, foi ela. A gente entrevista, a gente assiste algumas partes do episódio e comenta sobre. Ah, tá, mas ela não participou. Não, ela participou remoto só. Ela dando opinião também. Não, não, mas do programa ela não... Não. Ah, é, são pessoas aleatórias, não necessariamente... São os participantes e agora, esse ano, a gente tá recebendo gente de fora pra comentar sobre também. É que já foi, já foi gravado, né? Quando que começa? Quando que... Começou semana passada. Imagina, gente. Eu não vi. Junto com o BBB. Como assim, junto com o BBB? Eles até mudaram o horário, né? Que dia que passa? Quinta. Toda quinta? Toda quinta, nove horas. Nove da noite. E aí, o seu programa é às dez? Acaba, já entra ao vivo. É só você? Só eu. Nossa, hein? Eu e a... Ah, vencemo, né? Nossa, chegou lá, né? No passado, eu tava com dois na MTV. Vencemo. Qual que era? Eu tinha um outro, resenha com ex. Que não era de participante, eu recebi a gente. Era tipo num bar. Eu e Bruna Louise, sabe? Ah, meu Deus. Uma gente, fenomenal. Era muito engraçado. Eu e ela, nossa. Ela é demais. Aí a gente recebeu a gente fora e ficava comentando sobre. Outras temporadas também, foi muito legal. E aí, vocês assistem lá? Tipo, você assiste o programa e já faz o pós? A gente assiste. É, a gente assiste. Então, você já sabe muita coisa. Nessa live, eu vejo o episódio antes, né? Porque na hora que vai começar, eu tô preparando, arrumando, maquiando, microfonando. Então, você viu o episódio antes? Eu vejo antes. Dessa semana, você já viu? Não, eu devo receber, tipo, hoje ou amanhã. Mostra pra gente. Mostra. Não quero spoiler. Vou mandar o link, mas não fala que eu mandei. Aí, eu te desliga, né? Tudo bem? Então. É.